Música 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 Quanta gente vai se ver agora que eu acabo com essa? Eu entendo de dentro da barriga, vai entrar na sala da conversa. Não, vamos lá. Falando com a história, que lembra de Deus abriu muitas vezes pra ele, naquela época que a gente tem que sorrir a אבלidade de cálculo, inclusive com animais de abelos anos. A gente ainda tem que fazer uma conversa aqui. Mas é uma coisa que a gente tem que fazer uma conversa em little ран, ou então, essa é a nossa gola da galera para a cultura, a gente já tem que fazer uma conversa, e a gente tem que fazer uma conversa muito boa. O é muito confortável, muito grande é pouco grande, é o que fala de validade. o novo jogo é a gente que chama o jogo de sul, então eu vou ver que é só estar no jogo de lado onde vai o jogo. É aquilo que faz o jogo, você já pega isso, eu garoto ele assim por não quer dizer o jogo, nesse jogo, que eu estou dando pra dizer certo, agora eu acho que entro aos 20 já. Ela é o mesmo disco que é o trabalho saindo de sua rodada. Agora vai lá. Eu que tenho um jeito, eu me preocupo com esse jogo de espalho, Legenda Adriana Zanotto as motoras, a performance no YouTube. A gente guarda-se algo, a gente está com a outra, 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 mas o que é o tempo diferente, faz o rápido. Era um chato de chão, para a outra estrada, que é o mesmo em chão, porque é algo que a gente está com a quinta, ele tem de cisterniz, e um turno, ele vai superar o fósforo da página. E o momento, ele vai ter perú de chão, que eles estão no teleno a pessoa, e aquele tipo de chávers tem que ser treuro de cháversas, um pouco de cháversas, com ela, mas não o pessoal, a gente tem que ver com a ideia, o tipo de cháversas, a gente sabe que a gente tem que ver com esse tipo de cháversas, é uma coisa diferente, que tem que falar para entender o que é esse tipo de cháversas, mas sim quão ter uma coisa que comente, que hai atitudes que determinam o cháversas, Agora, o que eu gosto é muito mais do que isso é que eu vou fazer hoje, mas o que eu acho que eu faço é que eu só não me amo. É verdade, eu acho que tem realmente um pouco de pé que eu vou fazer hoje. Eu acho que eu acho que é um pouco mais do que você vai fazer hoje. Também assim eu acho que eu sou uma nova, ela tem um pouco mais de analogy que eu vou fazer hoje. Eu estou de volta ao seu cartório que você vai fazer hoje e você... Eu vou ver hoje, por favor, como eu estava aqui, eu vou fazer hoje. que a música chegou mesmo, e nesse álbum acho que a gente já se encontrou, se a gente gosta das coisas que a gente tem que falar, acho que não tinha que dizer, ela continua mesmo sem os filhos de fazer o musicalismo, também de faca música, aí no final do projeto, mas nesse álbum, talvez a gente tem que estar aqui mesmo, até o momento que a gente já gostava de ser aqui, então esse álbum, é aquela que a gente vai se colocar aqui no estado, mas não é o que eu acho. É muito louco per никada, individualmente, de fic estimation um pouquinho mais do que ela, só que alguém já dá, inclusive ela ou não tem que estar em torno a sábato, problema é o op é que já tem um pouco de chico sem as borrões no meu médico é bom dizer como eu falei para todos os países no meu público é só a coragem é só quem está e já é e já está aí oi vai oi vai oi é oi pode oi 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 O que é o que é o que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 Então, vamos ao passo a passo a passo, a passo a passo, a passo, a passo, a passo. Já é treinado em torno da queda, mas de todos os campeões que a gente não tem mais driver na tela na gravação, mas o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que fazer, para a gente se fazer. O campeão deRIZON, que agora é de um todo melhor assim. Até mais, e até mais, sei lá o que você tem que fazer. É uma grande questão. É uma grande questão, porque a extensão de André se trata de uma falta de proteção. É uma delícia. Eu acho que é só um dado que você vai ser também. Um exemplo, um bom fardo, um bom fardo para que você possa ter um pouco mais difícil para a gente estar ali. Então, o que é que vai ser a gente? Então, tem um bom fardo aqui, porque é um bom fardo. Então, vamos nos ver. E vamos lá. Assim, vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. 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 A manutenção da coluna é um piloto de noção, o dia de noite e o dia de dia. E eu vou trabalhar com as novas aprendidas, a gente fica na roca de difícil porque não tenho jogos e batalha. Tem o que deixar o gol e deixar o gol e se torne a ele. Então, o segundo lugar vai estar na tenda para a equipe do sul, porque ele vai ter um palco de dificuldade no meio. A, B e a Né. Domingos não vai bem confiar, mas não vai estar por cento. Vamos então a divisão da força aqui da Valência, já nunca fiz isso, nunca a gente gostou desse problema. É mas só a gente não consegue, mas já não consegue um xixiop. Bem, aqui a gente vai pagar a perda, a carreira que filha as tons. Eu to bio, tal? Só to caro e filho, aqui tem que ser sete da outra. Beleza, uma outra jogada dessa correla? Ela passa, passa, aqui o dragão e tem que ser atada, já. Não é? É uma mensagem de um recado da enfermeira para o seu galhão. E aí, meninas de salão, todo mundo, esses dias de uma série de três anos com o alvo e o Garifão. É uma história muito interessante. É uma região que a gente tem um grande show e a gente tem um exemplo que na época teve um estúdio, que também teve um atlético e um atlético de um atlético. O cara do que há no pensamento? E aí tem uma palavra expressão de tomas as fábrizes. E aí tem um número. E aí tem um número que a gente tem que ter um modelo que foi na vida e um modelo de um aloço, e um modelo que foi na época. que a gente tem que ter um adoro de um dos hotéis no meu seteiro, de um dos hotéis. que está sendo mais legal, então, eu acho que se vai vir mais dia depois. Em domingo, tem muito a ver, então, esse salário lá se vai colocar no domingo em dia de dia de dia de dia de dia de dia. O que é o senhor, o senhor, o senhor, o senhor do final do final, que é o senhor já também, a maior dúvida, na noite da luta, porque os meus amigos falhados que estão no tempo, eu não vou nos preocupar. O senhor vai vir, então, para a explicação do Jair, o 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 Jair. Exatamente, do que eles vão dar. Amém. 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 Amém.